E olha, várias lojas estenderam as promoções da Black Friday e hoje muita gente aproveitou os descontos de até 70% no centro de Manaus. Dentro da loja era quase impossível andar. A fila para pagamento nem se fala, estava enorme. Tudo isso para aproveitar as promoções com descontos de 20% até 70%. Economizou quanto? Hum, 100 reais. Mas por aqui o pessoal é esperto. Antes de comprar é preciso pesquisar. Eu primeiro verifico os preços para ver o que está mais em conta. Pesquiso, vou pesquisando, encontrei agora e aproveitar. Tem que pesquisar primeiro, como aqui o Black Friday está na moda. Nesta loja de calçados as promoções vão até amanhã e com todo esse movimento as vendas já aumentaram. A nossa proximidade de crescer de 10% até 30% de desconto. Essa promoção veio para diminuir o nosso estoque que estava um pouco parado. E aí a gente está dando esse desconto para os nossos clientes para esvaziar um pouco o estoque, para a gente pegar produtos novos, para a gente arrebentar o Natal e o Ano Novo. Se Deus quiser vai ser um Natal bem próximo por aí. E o que deve ajudar o comércio durante essas promoções é a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas que foi paga nesta sexta-feira. E desse dinheiro deve ser injetado mais de 28 milhões de reais na economia do município. A Black Friday vai continuar até a próxima semana. E na noite desta sexta-feira o motociclista morreu em um acidente de trânsito na BR-174. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O acidente foi ontem à noite no quilômetro 11 da BR-174 que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo na região metropolitana de Manaus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista Paulo Vitor Ferreira Pimentel, que tinha 31 anos, morreu depois de colidir a motocicleta que ele estava com uma picape modelo Amarok. Segundo a PRF, a picape vinha do município de Presidente Figueiredo quando colidiu com a moto de Paulo Vitor. Ainda não foi explicado aí as circunstâncias desse acidente. Já o motorista que conduzia a picape, ele foi preso e identificado como Francisco Paulo Pereira. O homem foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento sobre o caso. Eu volto com você ao estúdio. A gente muda de assunto e fala de esporte. Na Ponta Negra, mesmo com esse tempo nublado de chuva, o vôlei de praia tomou conta do sábado. Mais de 60 atletas participaram do Circuito Brasileiro Sub-19. O tempo nublado não desanimou os competidores. 32 duplas de todo o país disputaram os títulos. Esses dois amazonenses treinaram muito para chegar aqui. É difícil, né? Porque conciliar estudo com o vôlei é meio complicado. Ainda mais que a gente mora longe, que é difícil o acesso. Mas sempre que dá, a gente está aqui treinando na Ponta Negra, tentando entrosar melhor a dupla. Eles não ganharam a primeira partida, mas agradeceram só por jogar em casa. E também não dá para esconder a paixão dos jovens pela modalidade. Eu meti a cara em um torneio, aí eu gostei do torneio. Aí comecei a jogar, aí fui me apaixonando pelo vôleibol. Os atletas tinham até 18 anos. Aqui nós vamos conhecer as federações classificadas durante a temporada. E que vai colocar e dar a possibilidade das oito primeiras federações classificadas no ranqueamento de já estar classificadas para os torneios principais do ano que vem, de 2018. Amanhã, aqui na Ponta Negra, vão ser realizadas as semisfinais e final da competição. Depois do intervalo, a gente mostra as últimas notícias sobre o assassinato do advogado em uma casa de shows aqui na capital. E ainda novembro, o Azul alerta para o cuidado com a saúde dos homens. Além do câncer de próstata, outras doenças preocupam já já.